Seja o vosso nome, venha a nós em vosso tempo, seja feita a vossa vontade, assim que há como o céu. O que é que está filmando? O que é que está filmando? O que é que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Que Deus faça presente na vida de cada um. Ao meu irmão que está embarcado, tu, a gente te ama. Então, a boa caminha que partiu, parabéns pra todo mundo, parabéns, gente. Agora vai, agora vai cantar um parabéns pra todo mundo pro aniversário. Parabéns pro aniversário de ano. Aniversário, meu Deus. É que a bateria já foi. É que a bateria já foi, pro aniversário. De qual? Não, filma, porque a bateria dele já foi. Azam, você fez TV a 23. Isaac! Isaac! Ae, vai acentuando! Boa, boa! Olha! A bela do sol! A bela do sol! A bela do sol! Ae, vai acentuando! Boa! Boa! Ae! Você, essa data querida, muita felicidade, um ano devido! Ae, vai acentuando! Ae, vai acentuando! É felicidade! Ae! Ae! É Fique! É Fique! É Fique! É Fique! Vai dar um, vai dar um! Ae, vai dar um, vai dar um! Eu queria agradecer É o meu pai que tem o presente Está presente no meu país E pra você É pra você Foi um nome que tem que ser E pra nós É pra você 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 O senhor Floriano é o irmão mais velho. Tá ótimo. Não dá nada. Prece todo o respeito e amor de todos os meninos daqui. Um saludo bom pro pai. Um saludo bom pro pai. Parabéns a todos e vamos curtir a reta que chega de choro, ele ganha de tomar de choro. Vamos? Vamos! 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 A Yara gosta muito do limbo. A Yara gosta muito do limbo. Vamos! Vamos! A Yara gosta muito do limbo. A Yara só vai comer essa distância. O Pão Rocha está arremessado. 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 Eu vou cortar o bolo. Vem cá! Vem cá, minha querida. Vamos começar a ir aqui. Nós vamos cortar. Cátia, vem cá. Pkovão Rocha está arremessado. Pelo abertura. Cátia, por que salva? Atenção. Peraí, 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 peraí. Segura! Segura, segura, segura. Segura, segura. inda aí Esta limpa, irmã. Segura, Toma aqui. Julam. Para cá, Vira aqui também. tira um canfone Tio Daniel está aqui olhando para a gente e dando risada, entendeu? Tio Daniel está aqui tocando aquela música ali. Tio Daniel está aqui olhando para a gente. Tio Daniel está aqui olhando para a gente. Vitor, o primeiro pedaço de quem é, o primeiro pedaço de quem é, o primeiro pedaço de quem é, o primeiro pedaço do que são espaçadas pode ser brincadeira. Não tava no skip, não tava, o papai do meu, tirou foto do meu avô, tirou foto do meu avô abusado, gente, minha linda, me abertou, minha linda, me abertou, minha linda, tira a foto, eu minha linda, a boca tá toda suja. Estudioso, responsável, olha, estuda pra caramba, adora a estuda, me ama o povo, me ama o vovô, me ama o vovô, cadê o vovô, graças a Deus, um beijo, te amo. Oi?